Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o empréstimo consignado de cartão de crédito. Você sabe o que é empréstimo consignado? Aquele que você é funcionário público ou aposentado, pensionista do INSS, e pode fazer o empréstimo para ele vir descontado na sua folha de pagamento, no seu benefício? Pois bem, existe uma grande diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. O chamado também RMC. A margem consignável refere-se ao cartão de crédito possui elevadas taxas de juros, cerca de 13 vezes mais do que o empréstimo consignado usual. Assim, no momento da contratação do empréstimo consignado, muitos aposentados assinam, por desconhecimento técnico, um contrato que prevê a contratação do empréstimo consignado de cartão de crédito. Alguns percebem a irregularidade ao receber o cartão e a fatura em suas residências. Por outro lado, a grande maioria não entende o que significa a chegada de um cartão, que vem acompanhada do desconto mensal na aposentadoria da reserva da margem consignável, chamado RMC. Essa venda casada do empréstimo do cartão é ilegal, cabendo ao aposentado a restituição dos valores descontados indevidamente, muitas vezes em dobro e com até indenizações por danos morais. Se você efetou algum empréstimo consignado, fique atento aos seus direitos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.